Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo de review aqui para o canal mostrando dessa vez a bolsa mochila da marca Arctic Hunter essa bolsa que está custando cerca de 42 dólares lá no AliExpress estou dizendo preço em dólar porque o valor em reais depende da cotação no momento da compra mas só para você ter uma ideia eu paguei cerca de 180 reais isso lá no finalzinho de novembro de 2019 ela demorou cerca de 2 meses, 10 dias para chegar, ou seja, demorou bastante por conta do período mas caso você tenha interesse em comprar ela lá do AliExpress eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também vou deixar links para você comprar aqui no Brasil para você não ter que esperar tanto, não correr o risco de ser taxado pela alfândega e ainda poder parcelar sua compra em 10 vezes sem juros então se você tiver interesse, vai aí na descrição do vídeo, ok? comentando agora sobre a bolsa, ela é feita de um material bem resistente e impermeável chamado Oxford não que ela seja completamente impermeável, mas ela já protege bastante contra a umidade já os zíperes são bem grossos, tem um acabamento bem legal funcionam perfeitamente, sem trava, sem trancos gostei muito dos zíperes a costura de um modo geral, ela apresenta um bom acabamento alguns pontos ela parece ainda um pouco repuxado mas nos demais pontos ela está, digamos, aceitável então, para o peso que foi pago, a qualidade está ok aqui na parte superior nós temos uma alça bem acolchoada, bem reforçada, também bem costurada aqui na base na lateral nós temos essa alça, também bem reforçada, porém já não é tão acolchoada como a de cima no lado direito da bolsa nós temos o conector USB e também de áudio para você colocar o seu celular para carregar ou quem sabe para escutar música se você guardar o celular dentro da bolsa ainda aqui na parte dos conectores nós temos escondidinho aqui uma etiqueta que você pode anotar o seu nome e o seu telefone para caso de perda da bolsa olhando ao redor da bolsa nós vemos que não há nenhum pezinho, nenhuma cantoneira nada que proteja contra impactos, então é bom ter cuidado onde você vai apoiar a bolsa já na parte de trás nós temos esse material que é bem transpirante então ajuda a não acumular suor nas costas e nós temos aqui as alças bem reforçadas com bastante acolchoamento, bem costurada aqui na base desse lado aqui dessa alça nós temos um bolsinho com zíper que você pode guardar um cartão e o mais legal dessas alças é que você pode soltar elas aqui e pode inserir eles aqui nesse bolso deixando as alças guardadas aqui, ficando dessa forma falando agora das dimensões da bolsa galera nós temos aqui em profundidade nós temos cerca de 16 centímetros em largura nós temos aqui algo em torno dos 32 centímetros nós temos aqui algo em torno de 42 centímetros então é uma bolsa relativamente compacta não chega a ser uma bolsa muito grande para carregar nas costas mas nós temos um segredinho aqui do lado nós temos esse zíper aqui no lado direito que quando aberto faz com que essa bolsa saia dos 16 centímetros de profundidade e vá para os 22, aumentando aí em cerca de 6 centímetros então você pode estar se perguntando nesse momento tá, mas isso é muito ou é pouco? não tem melhor jeito de responder essa pergunta do que mostrando na prática então vou encher essa bolsa agora de roupa, de vários itens de viagem e aí vou mostrar para vocês não só a capacidade da bolsa como também vou comentar aí sobre os zíperes e os bolsos internos dela bem galera, tá aí depois de aberto o zíper que fica aqui no meio ele expande aqui a bolsa, como vocês podem ver aqui fica em torno de uns 22 centímetros mas enfim, considerando aqui a máxima profundidade que a bolsa consegue atingir eu vou abrir agora a bolsa e mostrar para vocês tudo que dá para guardar aqui dentro dela vamos abrir aqui esses zíperes do meio eles vão até aqui atrás então abre totalmente a bolsa e olha só nós temos aqui uma tela que eu pensava de ser muito fraca mas na verdade é uma tela bem grossinha, sabe? bem resistente ela tem um zíper aqui na verdade dois nós temos aqui nessa parte três camisas três calças calça de jeans calça brim enfim, calças aí bem grossas que tomam bastante espaço nós temos também uma toalha lá embaixo nós temos aqui cinto, meia, cuecas nós temos aqui também um compartimento de plástico que serve para você guardar shampoo, sabonete tem aqui escova de dente, pasta de dente, fio dental enfim, até um barbeador também então cabe até mais coisa ainda está folgado aqui então essa é a área que você guarda as roupas ela está toda revestida nesse material aqui tipo plástico a costura interna, o acabamento interno não deve em nada ao acabamento externo a qualidade que você vê por fora também é a qualidade interna bom, vindo aqui para o bolso da frente nós temos aqui dois zíperes também bem grossos e aqui nós temos aqui uma abertura quase que total nós temos aqui esse bolso você pode colocar o carregador do celular e outras coisas aqui dá para colocar carteira caneta dá para colocar smartphone aqui nesse outro bolso nós temos aqui uma tela você pode colocar remédios algum lanche, uma barra de cereal aqui nós temos outro bolso também relativamente fundo cabe quase a mão aqui inteira coloquei aqui meu óculos de sol então cabe bastante coisa aqui aqui na frente nós temos também outro bolso coloquei aqui um carregador de notebook só para vocês terem uma noção aqui que é um bolso bem grande aqui no bolso de trás nós temos ainda um compartimento de notebook que vem com um acabamento bem interessante tipo amor fadado aqui vou tirar aqui o notebook para vocês verem um notebook no tamanho mais comum aí de 15 polegadas e dentro aqui nós temos também um bolso aqui para tablet então um compartimento bem grande o notebook vai aqui com folga então é isso esses são os bolsos aqui da bolsa da Arctic Hunter uma quantidade relativamente razoável de bolso uma disposição que eu achei bem interessante eu gostei da distribuição de bolsos gostei do acabamento da bolsa a bolsa é confortável para a viagem ela dá conta então é isso galera está aí o review da bolsa caso tenham mais dúvidas deixe um comentário se quiser deixar uma sugestão também fica à vontade deixe o seu like se você gostou do vídeo se você gosta do conteúdo aí do canal se inscreva e é isso aí galera até a próxima e falou